E aí gente, salve salve, Flair Boy aqui. É o seguinte, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui especificamente porque hoje é o dia dos pais. Everybody já sabe, todos já sabem que hoje é o dia dos pais, mas eu não poderia deixar de gravar um vídeo em específico desejando os parabéns a todos os pais. Mas eu estou longe do meu, mas você que tem a oportunidade de mandar uma mensagem pro seu pai ou que está próximo dele, não deixe de dar um abraço nele. De falar pra ele o quanto ele foi importante na sua vida, na sua criação. Dê um abraço, fale o quanto você ama seu pai. A vida é tão curta e a gente, às vezes, por ego, a gente cresce e a gente não abraça mais nossos pais. Não diz o quanto a gente ama eles. E às vezes eles só querem isso, pô. Entendeu? Nossos pais brigam tanto com nós pra gente sair de casa, pra gente construir nossa vida própria. Eles insistem nisso com nós, mas quando a gente sai, eles querem que a gente esteja perto. E quando a gente não tá? É difícil. Eu tô aqui em São Paulo, tô longe do meu. Eu amo meu pai demais, mas eu não posso estar com ele agora, não posso dar um abraço nele. Meu pai, ele é muito desligado dessas questões de comunicação celular, computador. Ele não manja nisso. Ele não tem esse costume que nós dessa geração temos. Mas eu vou fazer o possível pra chegar uma mensagem nele minha. E é isso, cara. O que eu queria dizer pra vocês é isso. Desejar o feliz dos pais pra quem é pai, pra quem é pai que me segue aqui. Pros pais que me conhecem. Muita gente passa pela minha vida, cara. É impressionante. Se eu tivesse que, tipo, escrever uma carta pra cada pessoa que é pai, que já passou pela minha vida. Nossa. É incontável. Então, você que tá perto do seu, chega lá. Deseja os parabéns. Porque quando a gente cresce, a gente já se acha o tal a certos momentos. O nosso ego cresce. Depois cai de novo. Porque os nossos pais dão lá aquela rasteirinha aí. Tu não é tudo isso, não. Vem cá, puxa nossa orelha e pá. Então, aí chega nesse momento que a gente não quer mais estar perto dos pais, assim. Que falam que, ah não, sai daqui. A gente fica com vergonha de falar com os pais, de abraçar em público e tudo. De dizer o que ama. Mas é isso que é o importante da vida, gente. É saber que pros nossos pais a gente nunca cresceu. A gente ainda é aquela criancinha de um ano de idade, recém-nascido. No qual eles pegavam na mão pra ajudar a gente a andar. E hoje em dia a gente anda, a gente praticamente corre deles. Então, a gente tem que valorizar esses momentos. Porque são tudo únicos. Passa muito rápido, mano. Eu tenho a idade que tenho hoje. Mas eu lembro de quando eu tinha 5 anos, o meu pai me tratava como se eu fosse o príncipe, mano. Pra ele, entendeu? E hoje em dia a gente não trata nossos pais. Eu não tô dizendo com todo mundo, entendeu? Mas a gente, às vezes, não dá a devida atenção pros reis que nossos pais são. Tô falando de dia dos pais, mas esse vídeo, parabenizando, vai também pra aquelas mamães que... Também cuidam dos seus filhos sozinhas, porque o cara abandonou. Ou porque o cara bagunçou com a vida dela. Sei lá, entendeu? Mas assim, pras mães que cuidam dos seus filhos, entendeu? A minha mãe, ela por muitos e muitos anos cuidou de mim sozinha. Assim, sem muita proximidade do meu pai, entende? Mas não que ele fosse um pai ausente, no geral. Mas toda mãe tem dentro de si um pai, né? Ela é mãe, pai. Então esse parabéns também. Essa congratulação aqui vai também pras mães que criam seus filhos com o maior esforço. Nossos pais são as pessoas maiores responsáveis pelas pessoas que nós nos tornamos hoje. Olha só que louco, mano. Se a gente não passa pela mão dos nossos pais, não pega aquelas palmadas e aqueles puxão de orelha, a gente... Nós não seríamos as pessoas que nós somos hoje, as pessoas de consciência, as pessoas responsáveis que somos hoje. Então por que não devolver essa gratidão pra eles? Eles merecem? Merecem muito mais. Imagina só. É incontável o quanto a gente deve pros nossos pais. Então, eu sinto muito pra aquelas pessoas que não têm mais pai e mãe em casa, presente, não estão mais nesse plano. Mas, cara, ver as coisas com gratidão. Os nossos pais nos criaram pro mundo e a gente ainda tá aqui, firme, forte, entre altos e baixos. Mas foi eles que nos guiaram até aqui. E a gente tem que olhar sempre pra eles, a fim de mantê-los quentinhos, sabe? Comfortáveis com a nossa presença, mesmo que a gente esteja longe, mas manda mensagem, liga, pergunta como tá, fala qualquer coisa, mas... É isso. Não tem mais o que falar. Eu vim comprar umas coisas. Comprar remédio, comprar produto de axila, comprar suco natural. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra vir de passar essa visão pra vocês, como um comunicador, um youtuber, um influencer. Enfim, eu não sei o que eu sou pra vocês, mas eu acho que é isso, entendeu? Então, cara, com a correria do dia a dia, não esqueça, vamos lá, dá um abraço no seu pai, na sua mãe, diga o quanto ama e deseja esse dia pra eles, que eles merecem. E é isso. Tamo junto. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, sei lá, o momento em que tocou vocês essa mensagem. Compartilha esse vídeo pra alcançar o bem, sempre tem que ser compartilhado. Coisas ruins, geralmente viralizam mais. Então viraliza esse vídeo, compartilha ele. Entendeu? E se você não concordar comigo também, pode comentar aqui, não faz mal. Entendeu? O importante é que você veja o vídeo e entenda certos pontos que eu falei aqui e reflita. E é isso. Feliz dia dos pais e feliz dia das pães. As mães que são pais. É isso.